Obrigada. Obrigada. Ade con adocin. Parra. 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 Parra ya. Parra. Parra. Eu vou fazer um vídeo, eu vou fazer um vídeo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa. Não vira para a casa? Deus. Ele me filmando na boca. Oh. Eu, você queira, é francamente. Eu, estamos jogando. Não temos nada a gente. At Lawsonio também. Isso é um bom! E aí você acha que você não faz o nome? E aí você acha que você.. Sim, eu vou começar aqui em inglês. Sim, sim. Muitos são todos os que você vai fazer. Bom, vamos fazer o que você vai fazer. Eu vou fazer o professor. Ok. O professor não está ligado aqui, porque eu vou ligar aqui. Aí você vai para o professor. Eu vou ligar ali. Você não está ligado aqui. Então, vamos lá, vamos lá. Type minhas beijas que elle a se concentrar? A minute minhas peatras Oh, CHinte! Mari, você me mostra como um produto? Como um produto? Palate de truck! Pelaate de truck Eu disse a que vale por que hisнали nooit sonhar? Pois é? Pode falar Tchau, tchau. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, 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 vamos lá. 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 Alguém! 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 Estou sem ficar com um líquido. Alguém? Alguém te 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 ... ... ... E aí 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 E aí